Caraca, mano, a semana passou rápido, já tá no domingo, é dia de império, dia de coração de redstone Vamos lá, manda salve pros três que acertaram a palavra-chave da semana passada O primeiro foi o Felipe Eduardo, depois o Bruno Silva e por último, um nome meio esquisito Tropa do PUBG Mobile, ou Mobili, como quiserem falar Salve pra vocês três então, rapaz, bora pro vídeo E aí, gurizada, aqui é o DaRiki, tô aqui com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao Império E pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai continuar o nosso projeto de repovoamento de Horan Só que, claro, esses projetos são muito grandes, então a gente tem que fazer algumas coisas antes Como, por exemplo, hoje, rapaz, hoje eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto, não gosto nem um pouco Que é desconstruir, porque pensa comigo, cara, eu tenho tanta coisa pra construir em volta aqui E eu vou lá e desconstruo algo, mano, sei lá, por isso que eu atraso tanto projetos de reformas e tal Mas eu tô falando, claro, que é da nossa biblioteca Eu preciso reconstruir ela pra gente poder incluir mais villagers ali de uma forma segura Pros novos itens, como, por exemplo, a besta e também o tridente, que eu não tenho espaço reservado pra isso E quando eu fiz essa biblioteca, cara, eu não esperava que a Mojang ia ficar criando mais itens e mais encantamentos Então eu fiz tudo certinho, tá ligado? Pra dar tudo certinho nos encantamentos ali, ter bancada pra todo mundo Mas começou a faltar e isso é um problema E esse é o principal motivo pelo qual eu tenho que reformar tudo isso aqui, mano Porém, rapaz, eu tenho muito orgulho dessa minha biblioteca aqui Vocês podem olhar aqui e achar que não tá muito bonito e tal Mas, cara, sério, eu adoro essa construção Porque antes de eu ter o canal, eu só mexia com a redstone E fazia umas coisas básicas de construção Então, o que eu fazia, mano? Eu fazia as minhas farms e tal E eu deixava tudo à mostra, toda a redstone à mostra e tal Eu não escondia nada, não botava casinha em cima nem nada assim Rapaz, pra mim já tava muito lindo porque a redstone peladinha já é bonitinha, tá ligado? Sério mesmo, eu gosto, eu acho bonito E aí eu comecei a série Império aqui, comecei o canal e aí eu comecei a mexer com construções E essa construção aqui foi uma das primeiras que eu fiz Eu fiz o relógio primeiro, daí depois eu fiz aqui a biblioteca Eu tinha feito também o restaurante, mas o restaurante eu já modifiquei Eu já modernizei ele, né, digamos assim E quando eu fiz a biblioteca, cara, eu fiquei muito orgulhoso de ter feito ela Porque eu achei, cara, que coisa linda, tá ligado? Certo que hoje eu consigo fazer melhor, mas mesmo assim Me dói o coração de ter que desconstruir isso aqui, rapaz Sério mesmo, é de verdade, eu não tô brincando Então, já que esse prédio é tão importante aqui na história de Rorã Eu quero mostrar pra vocês tudo que tem ali dentro antes de demolir tudo, né Vamos lá, porque essa vai ser a última vez que eu vou passar por aqui, mano Rapaz, esse saguão aqui, eu tinha ficado muito feliz com ele, mano Sério mesmo Eu botei todo esse monte de tocha aqui E também o chão de meio bloco, que era pra não dar respawn de zumbi, tá ligado? Eu tinha que deixar isso aqui muito seguro Eu tinha que deixar, tipo, a caixa forte do tio Patinhos Essa foi... Nossa, mano, onde é que eu tirei isso? Eu separei aqui por seções Aqui embaixo é a seção geral Tinha inquebrável e remendo Antes dos villagers falecerem Aqui eu tinha coisas pra armaduras Todas as armaduras... Coisa de armadura, é, mano Tá organizadinho, tudo bonitinho E aqui em cima, se não me engano, era dos arcos, eu acho É, aqui era o arco, ó Tá? E do outro lado ali era das espadas e armas, né? E aqui embaixo eu tinha também a das picaretas Aqui tá o meu villager lendário Eu vou ter que mover ele daqui Mas depois eu faço isso Aqui desse outro lado aqui era o lugar onde recebia novos villagers Inclusive tem um aqui que veio por engano pra cá Foi mal, véi Você foi demitido porque a biblioteca vai fechar Eu tinha acesso por vários lugares aqui Por esse lateral aqui que vai no distrito dos ferreiros ali, né? Eu tinha a entrada principal que eu já mostrei pra vocês Que tava protegido com as portas de ferro Elas teoricamente fecham da noite Mas eu deixei desativado, já que não tem mais villager Eu deixei desativado Aqui eu tenho um outro acesso pela lateral, ó A nossa farm de Netherworth Do outro lado aqui eu também tenho um outro acesso Que vai lá de frente pro nosso castelo Ó, top, né, mano? E aqui nos fundos eu fiz uma outra abertura Uma saídinha aqui, ó, pra rua lateral aqui Onde tem ali o nosso teatro, né? E aqui também é o distrito dos ferreiros Então eu tinha os quatro acessos Eu quero ver se eu permaneço com essa lógica Quando eu for refazer a biblioteca Que eu acho muito bom, muito interessante ter entradas assim Aqui eu tinha uma maquininha de redstone Que troca, né, esmeralda por lápis lazuli Desse lado E aqui desse outro lado Os livros, né? Porque o pessoal às vezes vinha aqui E tinha que comprar dos villagers E não tinha livro Daí em vez de ter que voltar pra casa Eu tinha feito aqui um sisteminha Era tipo uma esmeralda por cada um dos dois Eu acho que era bem baratinho Conceição do lápis lazuli, né? Mas tudo bem Eu tenho que ter lucro, né, rapaz? Eu tenho que ter lucro E é claro que aqui na biblioteca Tinha que ter uma passagem secreta, né, rapaz? Que óbvio que se a gente vai passando assim A gente não vê nada Mas se a gente procurar com cuidado Aqui atrás tem um botãozinho Que até tá destacado Porque é pra ser secreto Mas não tão secreto assim Ué? Então tu aperta o botão E vai lá e abre aqui A nossa decidinha Ó que beleza E aí aqui tem vários livros De várias coisas Que eu mantinha armazenado aqui Né? O que foi perdendo com o tempo O uso Porque daí como eu já tinha Todos os villagers lá em cima Eu só comprava o livro Que eu realmente precisava E pronto Só que aqui eu deixei Eu deixei uma manutenção Aqui, ó Pro sistema aqui da loja E também deixei aqui Uma pegadinha, mano Eu já peguei muita gente Aqui nesse escurinho, rapaz Peraí Não era bem isso Que eu queria falar, rapaz Peraí Não, não é isso É uma pegadinha mesmo Acho que na edição Vocês tão vendo Eu tô quase não enxergando nada aqui Mas aqui tem um botãozinho Tá? E aí eu falava pra pessoa Que estivesse fazendo o tour Aqui comigo Rapaz, vem aqui Tenta achar onde é Que é o botão Pra ligar a luz E aí o cara ia lá E ficava procurando e tal E aí Quando ele via pro escurinho aqui Eu pegava ele Quer dizer Ele se pegava Não Ah, eu vou mostrar Tu clica aqui, ó Aí vem um bichão lá Correndo Dá uma Tipo Acende a luz Te chama a atenção O bicho vem na tua cara Toca uma poção de dano aqui Que eu não sei se vocês viram Mas eu tomei um dano aqui também Aí a pessoa já se assustava Tá ligado? Era muito engraçado Todo mundo caia nisso, velho Todo mundo caia nisso Depois eu vou botar esse negócio No lugar Era o inferno, mas tudo bem Então Ali a gente entrava nessa sala Eu vou fechar por aqui Por dentro, né Beleza E agora a gente tem uma outra saída Que é por aqui Que vai pra onde, rapaz? Aí, rapaz Ó os esgotos Ó os esgotos, hein, rapaz Vamos fechar esse esgoto aqui, ó Tem um botãozinho aqui Escondidinho Opa, tem que ser dentro da água Eu tenho que ficar fedorento Pra fechar a passagem Pronto Ninguém suspeita de nada E aqui já é o esgoto de oranjo Já tem Aqui já é a praça, né Onde a gente começou o vídeo Ó que beleza É, rapaz Ai, gurizada Eu não posso esquecer também Aqui, ó Essa parte aqui de baixo É muito importante Tem um arquivo X aqui Mas tem a sede do ImpNews Aqui, mano Olha que beleza É aqui que a VickB grava Só que tem até uma goteira Por aqui, mano Olha, ó Que que é isso, rapaz? Tá com infiltração aqui Coitada da VickB Tendo que tá trabalhando aqui, rapaz Então Calma que ela vai receber Um lugar novo Bom, gurizada Essa aqui, então É a Biblioteca de Encantamentos De Oran Ou melhor Era Porque a gente vai ter que Arrebentar tudo isso aí Porém Eu tenho uma boa notícia E essa boa notícia é Time Lapse Tendo que ela vai receber 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 Meu Deus A gente tá com muitos Pillagers aqui, velho É a maior guerra que eu já vi No Império Vamos bater em tudo aqui Olha lá, mano Tá tendo muita invasão, velho Tudo no mesmo lugar Os caras Olha só isso, mano Já tá tudo destruído Eu tô há mais de meia hora Aqui lutando já Com a galera Caraca, mano Vem cá Eu vou matar vocês tudo Eu tive que parar Pra agaravar isso aqui, mano Olha o Dunk atirando Lá de arco Lá de cima Olha quanto invasão, velho Meu Deus Meu Deus Vou morrer Tem que fazer uma live disso, cara Quando acontecer de novo Vou ter que fazer uma live Vai, vai, toma Até os creepers se juntam, cara Explodiu um monte de coisa Que passou já duas noites Meu Deus Olha lá Morreu alguém Meu, tô cercado, velho Corre Caraca, maluco Você tá doido, velho É quanto vex Tem que falar pra galera Focar em pegar os ítons Que a gente não vai vencer isso aqui, não Cara, olha só isso, mano Já tá ficando de noite de novo Que loucura, mano Mineralta tá perigoso Caraca, maluco Eu nunca vi tanto mob assim Meu Deus A gente vai ter que bater em retirada, mano Tá infinito essa invasão Não Devastador Caraca, vai começar a vir Vai começar a vir Phantom daqui a pouco Não, velho Toma, modito Morre Achei o evoker Que tá botando um monte de Toma Modito Ai, ai Sério, vocês não tem noção Tá muito mob, velho Faz dois dias que a gente tá lutando A armadura tá indo Pro lixo Mesmo com remendo Pegando um monte de XP Nossa, eu apanho demais Opa, eu consegui alguma coisa Herói da vila Uma das já foi vencida, cara Vamos continuar Vamos continuar A gente consegue Gurizada, vamos dar um tempo aí do trabalho E eu tô aqui no servidor público do Império Pra mostrar pra vocês Que a galera tá mandando muito bem Nas construções aqui, mano Olha só Olha que casinha bonitinha, mano Toda jeitosinha ali Com uma plantaçãozinha Toda bonitinha Se você ainda não entrou aqui no servidor público Cara, entra aí pra fazer a sua casinha Deixar a sua marca aqui Na história do Império, beleza? Eu tô aqui porque eu quero fazer mais uma pergunta Pra ver quem é que vai acertar E ganhar mais um dos terrenos aí Que eu tenho pra sortear lá em Verades Vamos lá, então A pergunta é a seguinte Há muito tempo atrás Muito tempo mesmo Eu tinha um sobrinho meu Que participava dos vídeos comigo, mano Qual que era o nome dele, cara? Pode ser o apelido, tá? Qualquer um dos dois Corre lá no Discord Posta lá na aba certinha E aí você vai ganhar um dos três terrenos Que tá lá pra sorteio Beleza? Então é isso aí Bora continuar com o vídeo Galerinha Eu tô aqui atrás de uma árvore É óbvio que eu tô atrás de uma árvore Mas eu tô aqui porque Mano, quando eu sair daqui Vai dar um vaziozão Em um lugar onde eu tava muito bem preenchido antes Vamos ver como é que ficou Rapaz Que que é isso, mano? Cara, olha Meu Nossa Não tem nem o que falar, mano Olha esse vazio, rapaz Caraca, maluco Muito esquisito de ver isso aqui desse jeito A biblioteca sempre esteve aqui E a cidade foi crescendo em volta Tipo, ela foi um dos primeiros prédios Aí olhar o distrito dos ferreiros Desse ângulo aqui É muito esquisito, velho Na moral Tá bom Tá bom Fazer o que, né? Agora já foi Não tem mais como voltar Foi bastante tempo quebrando sozinho isso aqui Mas eu queria mesmo fazer sozinho Porque, como eu disse, é uma coisa especial pra mim Eu gastei duas picaretas E mais um pouco das outras aqui Tá? E eu preenchi todas essas sugar boxes aqui De itens, né? Da nossa biblioteca, cara Foi muita coisa Principalmente quartos Tinha muito quartos E eu cuidei pra não perder nada Tá ligado? Bom Eu não deixei isso aqui Arrumadinho, bonitinho O terreno Tipo, tudo planificado e tal E também não tirei aqui embaixo Porque eu não sei direito ainda Como vai ser a biblioteca aqui Né? Então eu tenho que planejar primeiro Pra depois eu ver essa parte aí De planificar e tal Não adianta eu tapar esse buraco, por exemplo E depois eu ter que cavar de novo, né? Então eu tô deixando assim Por enquanto Caraca, mano Olha só daqui de cima Onde eu comecei o vídeo, mano Olha a diferença Nossa, mano Agora eu fiquei pensando aqui Tipo, a biblioteca anterior Tava legal Tava bonitinha e tal E imagina se eu faço Uma biblioteca nova aqui Que fica mais feia do que a anterior, mano Fica pior do que a anterior Caraca, que responsabilidade, hein, mano Bom, agora Agora não tem mais o que fazer, né? Agora a gente vai ter que Botar a cara tapa aí Pra tentar fazer uma coisa mais bonitinha E, rapaz Eu quero perguntar pra vocês Se vocês gostaram aí também da timelapse Fazia muito tempo que eu não fazia aqui Na série Império Porque tava desatualizado o mod Que a gente usa aí Pra fazer isso aí, né? Que é o replay mod E agora saiu, então Pra 1.14.3 E, rapaz Eu tô muito feliz de usar de novo isso Nos meus vídeos, cara Curizados E se vocês querem saber Como é que vai ser A nova biblioteca aqui De encantamentos Do nosso Império Rorã Rapaz, vocês vão ter que vir aí No próximo episódio Que vai ser domingo que vem E aí sim Eu vou fazer aqui Uma construção bem top Eu vou me esforçar bastante Pra fazer uma coisa bem legal E eu tô com uma ideia De fazer uma coisa mais mágica Tá ligado? Botar um pouco de magia aqui Em Rorã, velho Acho que vai ficar bem, bem top mesmo Tá? Então, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Se gostaram Deixa o like Se inscreve aí no canal, rapaz Pra acompanhar a série Império E os outros vídeos também do canal Porque, mano Eu me esforço bastante Em todos os vídeos, beleza? Então é isso aí Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Fui